Bom dia a todos, o tema da aula hoje é feminilidade, e primeiro eu queria me apresentar, não sei quando sabem quem eu sou, mas eu sou a esposa do Tiago, que deu a primeira aula sobre cosmovisão em casamento, a gente é casada há quase 12 anos, nós temos dois filhos, que é a Thalita e o Josué, eu sou presbiteriana, vamos dizer, desde os meus 17 anos, e hoje eu estou com 40 anos, então é um pouquinho de tempo como presbiteriana, e a gente vai orar agora, para a gente começar, e para Deus me capacitar e abrir os ouvidos de todos nós, oremos. Senhor Pai querido e Pai amado, obrigada meu Pai por estarmos hoje aqui reunidos, sabemos que todos que vão ouvir essa mensagem foram predestinados para ouvi-la, meu Pai, antes mesmo de estarem incluídos, que o Senhor venha a estar trabalhando na minha vida, que essa mensagem fale apesar de mim, apesar das minhas falhas, que realmente o Seu Espírito seja neste momento me usando, que o Senhor esteja também, meu Pai, moldando os nossos corações, os nossos ouvidos, para que essa palavra encontre morada, encontre ser só um fértil e produtivo, que eu te peço em nosso Filho Jesus, amém. Quando eu falo que temos feminidade, provavelmente muitos homens já ligaram o stand-by aí, já entraram a modo espera, vão cruzar os braços, jogar a cabeça para trás e esperar no final da aula. Mas, veja bem, não faça isso. Essa aula também é para vocês, como vocês viram na aula passada, vocês são os pastores da família, vocês têm o dever de estar pastoreando as suas esposas e como é que vocês vão pastorear se vocês não souberam o que elas têm que fazer, né? E eu acho muito interessante que no livro que a gente está usando como base, que é o Reformando o Casamento, ele traz a seguinte frase, o homem responsável diante de Deus por assegurar que sua esposa realiza o trabalho que deve cumprir e deve fazer isso nutrindo-a e apoiando-a. Então, nesse sentido, você tem que entender realmente o que está, até para você não confundir com algumas atitudes que a Bíblia não manda fazer, né? Então, hoje a gente tem muita bagunça do que é realmente o papel da mulher. E aí, uma revisãozinha rápida do que a gente já viu nas outras aulas, né? Essa é a quarta aula. Se você não viu as outras aulas, elas estão disponíveis no canal da igreja. Então, a gente já viu que o homem e mulher tem funções diferentes dadas por Deus. É como se fosse um time de futebol, uma empresa, na guerra, todo mundo tem papéis diferentes, certo? Diante de Deus, ninguém é melhor. Fomos criados igualmente à imagem de Deus, certo? Somos auxiliadoras do homem, como Deus é nosso auxílio. Então, esse auxiliador não é um termo usado como menosprezo na palavra de Deus, né? Então, entenda também esse conceito de auxiliadora. Marido e mulher, eles se complementam. Não tem essa questão da independência do homem e da mulher dentro do casamento. Eles estão se complementando, eles precisam do outro. O casamento é para a glória de Deus e a nossa santidade. Então, o Tiago mencionou, e a gente vai repetir ao longo dos estudos, que às vezes tem uma noção muito de casamento é para me fazer feliz. O casamento só vale a pena ser eu estou me sentindo bem nele. E não é bem essa visão bíblica que a gente tem. A primeira missão é glorificar a Deus, né? E saber que todas as dificuldades que a gente passa é para a gente estar sendo santificado diante de Deus. Eu não sei se eu conseguirei dar todo o conteúdo que o livro fala, os deveres das mulheres, nessa aula. Mas eu vou disponibilizar para vocês a apresentação que eu estou usando aqui. Vou colocar lá no grupo da igreja, do WhatsApp. Lá, além de toda a aula, no final eu boto com material extra, vídeos que você pode estar se aprofundando, livros, perfis do Instagram que você pode estar seguindo para você entender melhor o seu dever, certo? Uma outra forma também que nós mulheres temos aqui na nossa igreja disponível para a gente aprofundar nesse entendimento do que Deus quer para nós como mulheres. É um curso que a nossa igreja já está disponível de deixar mulheres fora do jardim. Algumas irmãs aqui já fizeram esse curso. Então, fiquem atentas quando abrem novas matrículas para você se inscrever, porque as vagas são sempre muito poucas, certo? Então, estejam atentas para fazer esse curso. Eu estou na espera, não fiz as turmas passadas, estou na espera aí de fazer o curso. Então, a gente vai falar sobre os deveres das mulheres, né? E aí, quando a gente fala em deveres, às vezes tem uma visão muito negativa. E a gente tem que entender que deveres na Bíblia fala do cumprimento do meu chamado, da minha missão. Então, é nesse sentido que a gente vai estar falando aqui de deveres. E eu devo assumir que se há quatro anos atrás eu fosse ouvir o que hoje eu vou ensinar, eu sairia daqui indignada. E ao chegar em casa e conversar com o Thiago, me dá milhões de justificativas por que eu não faço esses deveres. Porque a gente tem dois filhos, eu trabalho, eu tenho tempo para isso, eu não sei fazer aquilo, não sei o que, não sei o que. E eu vou encher ele de justificativas para não cumprir os deveres que são na Bíblia. E esses deveres, eles são difíceis. Mas o que eu aprendi nesses últimos quatro anos é que eles são mais difíceis quando o meu coração não está alinhado à vontade de Deus. Quando o que eu estou falando, o que eu estou olhando para a Bíblia, eu olho para o que a Bíblia fala, eu olho para o que o mundo faz. E eu não consigo conciliar, porque são coisas diferentes. E aí a gente está tão acostumado com o padrão mundano de ser mulher, que a gente olha para a Bíblia e a gente não consegue. Gente, é impossível aplicar isso, é impossível fazer isso. E aí a gente tem que entender que nós temos que olhar para a Bíblia, para os deveres que a gente tem na Bíblia, não com a opção de escolher se eu vou cumprir ou não. E eu percebi uma coisa que eu também percebi em meme nesses últimos quatro anos, que é uma coisa que eu acho que está muito lá, pelo menos quando eu penso nisso, eu olho muito para o texto de 1 Coríntios 13 anos. O texto fala assim, quando eu era menina, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando chegar a ser homem, ou ser adulto, em algumas versões, desistir das coisas de menino. E eu lembro de uma live que uma vez eu vi, gente, eu gosto muito de ver vídeo lá e eu disse que está um monte aqui lá. Eu não lembro, eu vejo, mas eu não lembro qual foi a live, qual foi o negócio direito, então também tem essa dificuldade. A live falava assim, crianças são guiadas pelas suas necessidades, né? Quem é mãe aqui sabe que menino quando quer dormir, é um enjoo, um enjoo incrível, né? Adolescidas são guiadas pelos afetos. Eu não quero arrumar com a minha cama, eu não quero ir para a escola. Eu quero aquele garoto porque eu amo e estou apaixonada por ele, né? Mas adultos maduros, eles são guiados pelos seus deveres. E a Bíblia fala que nós devemos ser cristãos maduros. Nós devemos ser servos maduros de Cristo. Então, se você quer ser um servo maduro, você vai ter que cumprir seus deveres, certo? Então, vamos lá, esses deveres. Então, eu não vou ler muitos textos hoje, gente, porque a gente, por causa do tempo que é muito bom. Mas um texto que eu senti que a gente tem que ler e talvez ele é muito batido, até muitos de vocês talvez saibam de cor. Mas acho que o fundamental é a gente ler. Provérbios 31, 10. Eu queria que quem estivesse com a Bíblia abrisse nesse texto para me acompanhar enquanto eu leio. Certo? E a intenção é que a gente veja que muitos dos deveres que eu vou mencionar aqui hoje, eles estão contidos nesse texto, certo? E enquanto vocês vão abrir, eu já queria falar para vocês que eu sei que tem pessoas que falam que esse texto é uma utopia, que essa mulher não existe, que na verdade o texto quer mostrar uma mulher que não existe, mas na Bíblia não tem essa questão de mostrar coisas que não existem, né? É coisa realmente para a gente cumprir, para a gente fazer, certo? Examinam a propriedade, adquira, plantam uma vinha com as rentas do seu trabalho, singe os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu cano é pão e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam a roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante a sua casa não teme a neve, pois todos vão vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púlpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciões da terra. Ela faz roupas de linho fino e vejas e dá cintas aos mercadouros. A força e as dignidades são os seus vestidos e quanto ao dia de amanhã, não se preocupa. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende de bom grado o andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo, Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fundo das... Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Então, aqui a gente vê várias coisas sobre essa mulher. E aí, o autor desse livro que a gente está aprendendo, quando tomando como base, ele dá sete deveres para a mulher. E os deveres são respeito, docilidade, dona de casa, discípula do marido, caridade, sexo e maternidade. Eu espero em Deus conseguir falar de todos. Então, vamos começar pelo respeito. Outra coisa, não estão seguindo a ordem do livro. Eu tentei falar primeiro aqueles que a gente não vai ter aula aprofundando sobre o assunto. Certo? Então, respeito. Aí, eu peguei uma definição do dicionário sobre o que é respeito. Sentimento que leva alguém a tratar as outras pessoas com grande atenção e profunda deferência. Consideração ou reverência. Obediência, acatação ou submissão. E aí, o texto que fala que nós mulheres devemos respeitar os nossos paris está em Efésios 5, 33. Eu vou ler daqui, mas quem quiser abrir e acompanhar, se deixe à vontade. Não obstante, não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite o marido. Então, o que esse texto quer nos dizer? Que o dever fundamental da mulher é respeitar o seu marido. Diferente do homem, como a gente viu na aula passada, que é amar a sua esposa. E muitas vezes, hoje em dia, o conceito de respeito, ele é muito diferente, pelo menos... Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui criada que qualquer pessoa que fosse 10 anos mais velha do que eu, tinha que chamar de senhor e senhora. Hoje em dia, eu tento passar esses valores para os meus filhos. Ah, eles nos chamaram mais velhos senhor e senhora. E a maioria das pessoas dão bronca nos meus filhos, quando estão chamados senhor e senhora. Senhora, onde tem senhora aqui? Eu não sou velha, você está me chamando de velha. E não é isso que meus filhos estão se fazendo. Meus filhos não estão chamando a pessoa de velha. Mas é o conceito que hoje se tem. A gente, em igreja, a gente tinha o hábito de chamar os mais velhos da igreja de tios e tias. Hoje também, muitas pessoas falam, você não é meu parente? Porque você está me chamando de tia. Então, os conceitos de respeito hoje estão mudando. E aí, como vocês viram na definição colívia, o respeito está ligado à submissão. Que hoje parece um palavrão você falar isso, né? E porque é muito distorcido isso, né? Exatamente por essa questão de que o respeito mudou de sentido, né? Então, quando a gente fala de submissão, a gente está relacionado à honra, à obediência. E aquela disposição a obedecer. A gente vai aprofundar em outros estudos, mas essa questão de obedecer. Mas a mulher tem que estar disposta a receber aquelas orientações do marido, a aceitar e transformar aquilo dentro do lar. Dentro de uma forma que continue a harmonia no lar. E aí, muitas vezes as pessoas vêm com argumentos assim, ah, Michelle, eu não respeito o meu marido não, porque ele não me respeita. E a gente tem que entender que a gente respeita o nosso marido por causa de Deus. Por causa do sacrifício que ele fez na cruz. E não por causa que o nosso marido mereça. A gente vê lá em Colossenses 3, 23 e 24, diz o seguinte. Tudo quanto, pois, fizeres, fazeis de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem está se servindo. Então, é nisso que você tem que pensar. Quando você estiver lá irritada, porque o seu marido pediu, sei lá, para você fazer uma jantinha para ele, que ele chegou com fome, em vez dele mesmo fazer a janta dele. Não pense, ah, eu trabalhei o dia inteiro. Ele, por que ele não vai lá e faz? Ele também trabalhou, né, e tal. Pense que você está fazendo aquilo para servir a Deus, e não o seu marido. Você está fazendo aquilo em obediência a Deus, para tentar mostrar ao seu marido o amor de Deus através de você. E a gente, vou depois falar outras coisas também que a gente possa fazer. Mas lembre sempre disso. O respeito que você está fazendo ao seu marido, a subvenção que você está prestando ao seu marido, é no sentido de você estar agradando a Deus, e não ao seu marido. E aí, lá na apresentação, eu vou colocar as outras referências bíblicas para vocês lerem depois. Tá? No meio do ano passado, eu participei de um desafio, desafio de internet que o povo faz, né? Que chamava Desafios sobre a Submissão. E aí, tinha um grupo só de mulheres e um grupo só de homens. E aí, na última aula, foi mulheres e homens juntos. E os homens, foram pedidos aos homens que durante a parte da vida dos desafios, um dia eles falassem qual a forma que ele se sentia respeitado pela sua esposa. E eu achei legal trazer isso aqui para vocês, porque até mais ou menos uns três anos atrás, eu não fazia a menor ideia de que em certas atitudes minhas, o Tiago se sentia desrespeitado. E, infelizmente, só depois de uma briga que eu descobri isso, né? Então, gente, por inquietar isso, nós dois brigamos, tá? Mas Deus dá paz. E aí, eu vou ler alguns para vocês pensarem que vocês, os homens pensados, vocês se sentem desrespeitados por esses mesmos motivos que são listados aqui. E as mulheres pararem e pensarem se vocês não têm tratado os seus maridos dessa forma e assim desrespeitado eles, sem perceber exatamente o caso que hoje a gente mudou o nosso valor de respeito. Ser ouvido, né? E aí, muitas vezes, o que acontece? O marido, a gente quer dar a opinião dele sobre alguma coisa e a gente vai calar ele. A gente diz, não, você não entende nada disso, não. A gente está lá, aí eu vou pintar essa parede de berinjela. Aí o marido fala, não, amor, vai ficar... Cala a boca, você não entende nada a decoração. Você fez a arquitetura? Você fez a decoração? Eu que decido. E às vezes o que o marido vai falar é que aquela cor vai ficar mais escura, a sala, né? Ou ele vai falar, ó, essa parede aqui, ela tem filtração. Quando você for pintar, tem que fazer isso, isso, não, é que as coisas lá, gente. Né? Então, ouça o seu marido, né? Tenha esse respeito por ele, ouvindo a opinião dele. Mesmo que talvez, depois vocês vejam que a opinião dele... E aí vocês conversem, vejam depois se a opinião dele é relevante ou não, entendeu? Mas, ouça o seu marido. Outra coisa aí, mais pra frente eu vou explicar melhor, o marido se sente respeitado quando a esposa cuida do lar. E depois eu vou falar lá na parte de cuidar do lar. Quando compartilha as decisões e opiniões. Muitas vezes, gente, a gente acaba tomando decisões dentro de casa, sem levar em consideração as outras pessoas que vivem na casa. A gente muda móveis, muda, toma decisões de períodos de viagens, de escola que o filho vai estudar, sem conversar com o curso, sem perguntar a opinião dele, sem ver se aquele assunto, ele concorda com aquilo. Num lar, as coisas têm que ser dialogadas. Não é uma decisão individual. E às vezes a gente pensa que a decisão é boba, né, dentro da casa. Mas como é bom que a gente saber o que o outro está fazendo, né? Às vezes seu marido vai e o seu presidente chega em você e fala, olha, a partir do ano que vem eu vou estar fazendo faculdade à noite. Tá? Você não gostaria que ele tivesse falado antes, pra você se preparar, pra você se organizar na casa, nas tarefas? Principalmente quando você tem filhos, né? E muitas vezes as decisões estão falando, mas é a minha vida profissional. Por que eu tenho que falar pra ela que eu quero tomar essa atitude na minha vida profissional? Porque é quando vocês são um. Porque a sua rotina interfere na dela. Então, muitas vezes nós mulheres também decidimos fazer cursos, decidimos fazer atividades com nossas amigas e comunicamos aos nossos maridos quando estamos saindo já de casa. Né? Então, isso também é uma forma de se respeitar. E quando a gente pede, quando alguém pede a opinião da gente, é tão bom, né? Assim, a gente se sente inteligente, né? Tem umas pessoas aqui de vez em quando aqui na igreja que me pedem opinião sobre a maternidade. Eu falo assim, gente, esse povo é doido. Mas, por outro lado, eu também me sinto tão inteligente quando a pessoa pergunta e como que seria bom que a gente tivesse esse trato com os nossos cônjuges de fazê-los se sentirem importantes, inteligentes, perguntando por coisas bobas. Mesmo que a gente saiba que eles vão falar, não sei, pergunte pra sua mãe, não sei, pergunte pro seu pai ou pra sua amiga e tal, mas você perguntou, você mostrou um pouquinho de respeito por ele. Compartilhar a educação dos filhos. Não mudar as linhas horas. A gente vai ter duas aulas só sobre criação de filhos. Porque realmente é um negócio complicado. E, às vezes, a gente tem uma educação muito protecionista. A gente acha que só a gente sabe educar o filho direito. Que o pai tá ser pronto, que o pai tá ser exagerado. E aí ele vai lá, bota o menino de castigo, o menino começa a fazer um berreiro enorme. E aí a gente tem o coração, a gente vai, se quebra e a gente vai lá e corta o menino do quarto. Não, vem cá. Não, já ficou tempo demais. Gente, isso é muito ruim pra visão dos seus filhos sobre a autoridade do pai. E a mesma coisa do pai. Você vai lá, dá um castigo pra sua filha e o pai fica, né? Eu tô dando exemplo assim porque os pais costumam ser mais mole com as meninas e as mães mais mole com os meninos, né? E, então, vai... E aí, vai e quebra isso. E o casal tem que ter esse planejamento até de como que vai disciplinar os filhos. E, talvez, você não concordou com aquela atitude de deixar o filho de castigo, de ter batido fisicamente na criança, mas deixa pra falar depois. Entendeu? Um dia que seu marido fizer errado, e esse é errado aí em parênteses, há uma disciplina, não vai danificar toda a educação do seu filho. Deixa pra depois conversar, meditar os dois. E, talvez, você, como mãe, tá sendo realmente meio mole, vamos dizer assim, na criação do seu filho. E precisa realmente do seu marido ser mais filho. Então, vamos refletir isso. Aí, isso aqui é bem complicado. Respeite o meu cansaço. Sabe quando o marido chega e a gente já despeja um caminhão de coisas em cima dele? O homem nem tirou sapato quando entrou em casa. Olha, os meninos brigaram hoje. Olha, a pia tá quebrada. Entupiu um vaso. Não sei o quê. Então, a gente não deixa nem eles respirarem quando chegam em casa. E esse descanso pro marido, esse desligar do trabalho pro homem, ele é muito importante. Às vezes, a gente, como mulher, a gente pensa da nossa forma. Porque a gente tá no trabalho, a gente tá cuidando da casa, a gente tá na casa e tá cuidando do trabalho. E a gente quer que o homem seja do mesmo jeito. Mas não, gente. Quando a gente viu, Deus criou cada um de um jeito. Então, essa coisa do seu marido chegar, desligar do trabalho, tomar um banho e depois você ir falar as coisas pra ele, ajuda até a funcionar melhor. Então, vamos levar isso em consideração. Não reclame demais, sem gritos, né? A gente vai ver, mas a gente vai falar de docilidade, eu vou entrar mais nesses detalhes. Mas fica aí uma coisa pra vocês entenderem que os homens se sentem desrespeitados com essa atitude. E a última, que também aí entra até em vários pecados, falar meus defeitos para os outros. Às vezes, a gente tá no começo de mulher, né? E aí eu vou ter que contar pros homens o que a gente faz na conversa de mulher. Surge uma reclamaçãozinha, né? Sobre ele não botar, não tirar o prato, que tem vezes que come, não deixar a toalha jogada na cama. E aí começa o rosário de cada um falando os defeitos do marido, como se fosse uma competição de quem tem o pior marido. E aí, é isso, gente. Às vezes, a gente faz isso até na frente do marido, né? Tá naquela reuniãozinha de casal, assim, vai juntos os três casais e vamos pra pizzaria, coisa assim. E alguém toca e a música. Só que começa as mulheres cometer palmas, mas as mulheres ficam lá, só olhando. Gente, isso primeiro é maledicência, esse pecado. Deus condena isso. Por mais que a nossa cultura faça isso, por mais que... Ai, isso é normal. Não, mas eu só tô... Amém, deixa eu te explicar como que eu justificava isso, né? Não, às vezes você é liberta disso, de jeito que vai falar que é uma aula do meu marido. E aí, eu falo assim, não, amor, eu só falo mal de você pra mostrar pras pessoas que tu é tão ruim como os outros. Porque as mulheres ficam achando que tu é santo. O povo acha que só porque você fez seminário, tu é Deus na Terra. Eu tenho que mostrar que tu não é, amor. Entendeu? Eu tenho que mostrar. Eu tenho que mostrar pra elas que os maridos dela não é tão ruim assim, né? E eu lembro, gente, eu não sei o que acontece aqui. Aí isso aconteceu com o namorado. O povo fala assim, você tem que falar mal do seu namorado pras outras mulheres, pra elas não dar em cima dele. Senão você perde o marido. As mulheres tem que achar que seu marido não presta pra ele dar em cima. Gente, isso não é bíblico. Se Deus deu, o homem não tira. Entendeu? Então, não precisa falar mal do seu marido, né? Se a irmãzinha começa a falar mal do marido, a irmã, vamos orar por aí, né? Vamos orar. E vamos ver que como você, como mulher sábia, pode ajudá-lo a mudar nesse sentido, né? E aí, se eu tivesse tempo, a gente ia falar bastante dessas coisas que a gente tem aprendido. E aí, eu vou dar um dever de casa para as mulheres. Os homens estejam atentos, tá? Vai responder direito. Pergunte ao seu marido o que você faz que ele se sente desrespeitado. Tenha coragem, gente. Dói, mas passa, tá? Apenas ouça. Não revite. Medite no que ele falar. E se achar necessário, esclareça em amor. Porque, às vezes, você toma uma atitude com o seu marido e ele considera a hora de ser respeitosa. E aí, você vai parar, pensar, será que realmente eu faço por desrespeito? Qual que é o pecado que está envolvendo aqui? E tal, não sei o quê. E depois você olha assim. Não, mas eu... Aí, eu vou explicar para ele, para ele entender por que eu faço isso. E até me ajudar a não fazer mais isso. E aí, vocês vão... Mas, a minha amor, gente, não vá brigando, não. Não vai colocar a culpa nos outros, não. Ah, mas vai da tua mãe, né? Que te criou assim, não sei o quê. Então, não vai decidir, não. Isso é a minha sogra. Minha sogra, você criou muito bem. Isso é o quê? Tá? Vamos ao segundo dever. Gente, não vai dar tempo. É a docilidade. A mulher deve se forçar para evitar queixas e discussões. Deus é a mulher grande habilidade com a língua para auxiliar seu marido. A mulher tola derruba sua casa com a língua. Quantos textos de provérbios a gente vê, Deus falando de como que a mulher é goteira, ela prejudica a casa, como a mulher é richosa, o marido prefere viver com a irada do que com a mulher é richosa. A Bíblia tá cheia. Gente, isso é um pecado que a gente trouxe lá de Eva. E a gente tem que estar com ele todos os dias. Para que a gente tenha palavras, como diz o provérbio 16, 24, palavras agradáveis, sou como o favo de mel. Doces para a alma e medicina para o povo. Então, assim, a gente tem que lutar muito contra isso. Contra a gente ser menos reclamona, menos irritadiça com as coisas, né, dentro de casa. Troque as queixas e discussões por um diálogo amável. E aí, gente, um cuidado. Sinceridade. Muita gente fala assim, não, mas eu falo assim porque eu sou sincera. Gente, sinceridade sem amor é falta de educação. E a gente tem que ser educado até com o marido da gente. Muita gente acha que o marido tem que aturar tudo porque tem que se sacrificar por nós, com o Cristo. Não, gente, mas também não se justifica o seu pecado em cima das obrigações do seu marido. Certo? O silêncio é uma forma de docilidade. A gente vai ter duas aulas falando sobre resolução de conflitos. Em muitos momentos, gente, por mais rápido que você esteja, às vezes é melhor você ficar calada. Esperar os ânimos se acalmarem. Para depois você tratar a questão. Certo? E aí a gente tem que também parar para pensar que é melhor a gente ter passo no nosso lar do que razão. Hoje as pessoas buscam muito ter razão. Qualquer coisa que acontece no governo, as pessoas botam textão na internet. Ou se a pessoa bota um texto lá, vem o outro querendo mil e um argumentações e tal. E se a pessoa não concorda com ela, ela vai cancelar a pessoa. Tudo agora é cancelar. E aí ainda manda um papo para os outros cancelarem aquela pessoa. Então muitas vezes a gente tem que parar para pensar, será que essa discussão realmente vale a pena? Será que ficar discutindo pelo prato que não for tirado da mesa vai realmente ser melhor para o meu casamento? Do que eu simplesmente pegar o prato eu mesmo com as duas mãos que Deus me deu. Com a saúde que Deus me deu e levar na pia. Então a gente tem que parar para pensar um pouquinho nisso. E aí você pega e fala assim. Ai Michelle, eu concordo com você. Eu queria tanto ser uma pessoa com aquela fala mansa, delicada. Aquela coisa toda sensível e tudo. Eu queria muito também. Mas estou nessa luta. E aí eu falo, o que a palavra de Deus fala? Tomai sobre vós, tem Mateus 11 e 29. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para vossa alma. É com Cristo o nosso exemplo. É Cristo que a gente vai olhar. Quantas vezes, gente, que eu já li texto da Bíblia. Que eu falei, gente, se fosse eu falar com essa pessoa. Eu ia usar outros termos. Eu já ia na voadora. Já ia descer o rosário. Já ia fazer um monte de coisa. E Deus fala, calma e tranquilo. Falando, às vezes, com prostitutas. Gente, você pode ver quanto Deus quer tocar no coração daquela pessoa. Para moldar o coração daquela pessoa. Segundo a vontade de Deus. Ele fala de forma mansa e tranquila. Se você tem coisas no seu marido. Se tem pecados que você quer que seu marido mude. Se você quer comportamentos que seu marido mude. A palavra fala para a gente ser manso. Humilde. Aquela questão de tirar a trava do seu olho. De olhar se você também. Não faz o mesmo. Porque, às vezes, você está reclamando que seu marido não tira a toalha da mesa. Mas, quando a sua calcinha está pendurada lá no registro do banheiro. Você acha ruim se ele falar alguma coisa. Né? Então, pare para pensar na trava do seu olho. Como eu já falei, a gente vai aprofundar isso depois. Estou achando bom que o meu marido está só rindo na minha cara, né? Terceiro, dona de casa. Isso aqui hoje virou quase palavrão, né? Você fala para a mulher que ela tem que ser dona de casa. E aí, a gente vai ler um texto que está em Tito 2, 3 a 5. Eu queria que vocês abrissem, né? Para vocês verem que está mesmo na Bíblia. Para ninguém dizer que eu estou inventando. Tito, capítulo 2, os versos de 3 a 5. Pode ler, não. Mas tem que ler bem alto. Está aí, não. Então, eu vou ler aqui que é isso aí ali também. Quantas mulheres idosas... Aí, o Paulo abriu para eles. Gente, idosa aqui, nessa época, não era quem tinha 60 anos, 70, coisa assim, não. Qualquer mulher que já fosse um pouco mais... Tivesse um pouquinho mais de tempo de casado, era idosa. Então, umas mulheres ali com 30 anos já eram consideradas idosas. Então, quer dizer que eu, com parente, já sou idosa diante da vida, tá? Então, por isso que eu posso falar aqui para vocês. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniaduras, não escravidadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem os maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas, donas de casa. Bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, gente, uma coisa que uma vez também, numa live, eu vi, é uma coisa que eu achei tão linda, que a primeira casa que habitamos é o útero da nossa mãe, não é? Primeira casinha lá, toda dentro de uma bolinha, com aguinha quentinha, tipo uma banheira de hidromassagem, né? Tinha comadinha, tendo um canudinho para a gente, na medida certa, né? Tudo confortável, e a gente foi crescendo, crescendo, né? E aí, chegou um dia que a gente ficou desconfortável, a gente teve que sair. E o que Deus coloca aqui, quando Ele fala que nós somos as donas de casa, é Deus exteriorizando essa morada para o nosso lar. É a ideia de que a gente faça com que o nosso lar seja esse útero externo, agora. Com proteção, com aconchego, com conforto, com nutrição, né? A nossa missão é fazer do lar um local para onde você e sua família queiram voltar. Um refúgio, um oásis. E eu pergunto para você, que tipo de lugar sua casa deve ser para que todos se sintam bem? Um tipo aqueles apartamentos decorados que a gente visita quando a gente quer comprar um apartamento, que ninguém pode tirar nada do lugar? Ou uma selva, onde ninguém acha nada? Onde todo mundo tem que revirar a casa para achar um bico que sumiu, né? Nossa missão é tornar o lar um lugar organizado, aconchegante, nutritivo. Com uma senhora otimista e alegre para toda a família. E aí você me pergunta, tem problema se eu casei, mas eu não quero ser dona de casa? O que vocês acham? Tem sim, gente. O texto que a gente leu agora falando no final, a palavra de Deus vai ser difamada se você não quer ser dona de casa. Aqui o que esse texto quer dizer com difamado, é isso que a gente vê aí na rua. A gente vê na igreja, o povo não quer casar mais. Não, eu só vou casar quando eu tiver condições de pagar uma empregada. Eu só vou casar se o meu marido fizer para a mesma metade do serviço da casa. Do contrário, não caso. E a gente vai criando obstáculos para se casar baseado em padrões do mundo. Baseado em coisas que o mundo defende. E a gente não para para pensar, o que Deus quer de mim quando Ele fala que eu tenho que ser dona de casa? No livro Esposa Excelente, da Márcia Pister, é um livro muito difícil de ler, gente. Porque a gente lê na panha, mas lê. Dona de casa é alguém que guarda a habitação ou cuidado do lar. Essa é a sua primeira ocupação. Qualquer outra atividade deve estar subjugada e deve vir depois. Então, assim, a gente tem que entender isso. Olhe para a sua vida, você, no que você está fazendo. Você tem tido isso, o seu lar, como prioridade? O cuidado do seu marido, o cuidado dos seus filhos está sendo prioridade em relação à sua vida profissional, a sua vida na igreja, em relação à sua vida com as suas amigas. Será que é prioridade? Você tem priorizado esse dever que Deus nos deu em busca de quê? Para que você está buscando ser uma boa dona de casa? Na sua própria glória? Para que as irmãs da igreja entrem na sua casa? Nossa, que casa maravilhosa! Ou simplesmente para que o nome de Deus não seja difamado? E a outra coisa interessante que esse texto fala para a gente, e que também a gente está se perdendo aqui, é um dever que deve ser ensinado pelas idosas, pelo que é mais velha, pelas nossas mães. Nós, como mães, temos que ensinar as nossas filhas a ser boas donas de casa. E, lógico, podemos também ensinar os nossos filhos a lavar, a cozinhar, como o Gustavo deu vários exemplos da ajuda que lhe dá com o marido, certo? Então, aqui eu não sou exibido os homens, não. Mas a gente tem que ensinar, e é tão triste, às vezes a gente ouve dentro e fora da igreja, algumas mães falando assim, eu não vou ensinar a minha filha a lavar um prato, porque o marido dela tem a obrigação de pagar empregado para ela. Filha minha não vai esquentar a barriga no fogão, esfriar o tanto, de jeito nenhum. Gastei muito dinheiro com ela para isso. Como a gente menosprezando o serviço do lar, a gente menosprezando uma orientação de Deus. E aí, você pensa, Ah, Michel, então, se eu tiver empregada e diarista, eu estou pecando? Eu preciso ser dona de casa se eu tenho empregada e diarista? Sim, você precisa ser dona de casa. Ser dona de casa não é simplesmente lavar, passar e cozinhar. Não é só essas atividades. É indispensável que você saiba fazer o serviço também na sua casa. Como é que você vai orientar a sua empregada se você não sabe fazer? Então, quem é aprender a fazer o serviço de casa, para que quando tiver pandemia, você tiver que dispensar a empregada, você não entende o que se espera. Mas, para você saber que tem um Estado que fala assim, só manda bem quem sabe fazer. Quem é do ramo da administração, quem é chefe de departamento, sabe que quando você sabe o serviço, você chega para o seu empregado e fala para ele o que tem que fazer e você sabe quanto tempo ele tem que gastar para fazer, você sabe dizer se ele vai, quanto de ajuda ele vai precisar ou não. Quantas vezes eu já vejo amigas minhas assim, que descobriram que estavam sendo enganadas por subir empregadas, porque a empregada dizia que não dava conta de fazer uma coisa e depois ela descobriu que a empregada ficava lá, mexendo na internet, em vez de fazer o trabalho. Quantas pessoas são roubadas por empregadas que dizem que o detergente acabou. A pessoa tinha comprado seis frascos de detergente para um mês e chegou no final do mês e acabou o detergente. E a pessoa acredita, porque ela não entende como funciona a casa dela. Então, o que deve fazer uma dona de casa? Ela deve... A gente vai tentar lembrar o que a gente leu agora em provérbios. Ela suprir a casa com comida. Ela sabe a comida que a família quer comer. Ela sabe os gostos da família dela. Ela sabe a quantidade de comida que a família precisa. Uma casa onde a mulher está atenta ao dever dela, você não abre a geladeira e só tem água. Vai abrir o armário e só tem biscoito mofado. Não, ela está atenta a isso. Ela está atenta a que a família dela não fique sem suprimento. Ela também está atenta à roupa da família. Lá a gente vê ela falando que a família se veste com lã, mas o melhor vinho, a melhor roupa, a família não passa frio. Quem tem filho pequeno, a gente sabe que a gente só anda com mochila. Eu tenho dois filhos só de mochila que eu estou ali. Porque você tem que parar e pensar. Nossa, eu tenho que levar um casaco, vai que esfria de uma hora para a outra. O Josué, a gente está fazendo estraude dele. Apesar de ele não estar mais usando estraude em momento nenhum, ele simplesmente escolhe quem quer fazer xixi na roupa e faz. Então, tem que andar com roupa extra. Então, esse cuidado que está. O Tiago vem pregar e tem que estar bonitinho, gente. Vai parecer que é bem cuidado. Quando for pregar. Quando for pregar, o resto não precisa não. Então, isso. Esse cuidado das pessoas verem que você está zelando pelo seu lar. E quando uma mulher vê que a outra está cuidando bem do marido, ela fala, ai, tem que ter cuidado do meu. E olha só, você está evangelizando. A gente vai falar também sobre a questão de como o nosso casamento evangeliza outras pessoas. E nesse cuidado do lar, a gente está evangelizando. A gente tem que ser boa administradora dos recursos financeiros da nossa família. Como eu falei aqui, você comprar comida que vai estragar. Você comprar muita comida e depois estraga. Comprar pouca e na hora que vai procurar, ninguém acha comida. E agora, meu filho, delírio é só até as 10. Se depois das 10 você tiver fome e não tem comida em casas, vocês vão passar fome. Então, assim, saber... Vai no mercado, gente. Não sai catando as coisas, não. Ah, joga no carrinho sem ver o preço. Não. Uma dona de casa, olha o preço. Olha a qualidade daquilo. Olha para tentar cuidar bem do seu mar. E aí, outra coisa também é a mulher tem a capacidade de chegar às necessidades da sua família. É olhar para o seu filho e perceber se ele está bem ou não naquele dia. Se ele está triste porque aconteceu alguma coisa na escola. Se o marido está cansado. Se o marido está ali com dor nas costas e você vai lá e dá remédio para ele. Porque se não der, ele não toma. De você estar lá e perceber se a roupa do seu filho... Seu filho vai fazer aniversário. Qual o tempo que seu filho quer? Qual que... O que seu filho quer ganhar? Então, todas essas atenções são dons que Deus deu para nós. Né? E aí, vem sempre aquela pergunta. Ah, então é pecado a mulher trabalhar? A mulher, então, ela tem que ficar só dentro de casa? Não, gente. A gente vê lá, a mulher de provérbios, ela trabalhava, ela vendia. E ela mexia com uns negócios complicados. Que é comprar um terreno. E vender ele depois. Né? Quem aqui já teve que mexer com financiamento, comprar apartamento, coisa assim? Você tem que olhar tanta coisa na hora de escolher. Que não é qualquer pessoa. Né? Que... Que... A pessoa tem que ter uma inteligência para mexer com aquilo, para fazer aquilo. Então, não é pecado a mulher trabalhar. Mas aí, no livro também fala uma frase que eu gostei muito. A Bíblia não ensina que o lugar da mulher é somente em casa. A Bíblia exige que a mulher seja... Que a casa seja a prioridade dela. Mas a mulher não está só limitada ao lar. Então, a mulher pode sim trabalhar. Mas ela tem que tomar este cuidado de não negligenciar a sua casa. Quando você lê o texto de provérbios, você vê uma mulher que está ali atenta à casa dela em tudo. Tudo na casa dela sabe o que está acontecendo. Ela sabe a comida que a família tem que... Ela sabe o que ordem que ela tem que dar para a empregada dela. Ela sabe que tem roupa ou não. O inverno. O inverno nem chegou e ela já sabe o que precisa ou não. Ela procura sustento na família. Mas ela está atenta também a vender, a comprar. Ela costura para vender. Né? Então, tem tudo isso. E aí, também não é o outro lado. Ah, então a sua esposa é obrigada também a trabalhar? Não! A gente vai tratar sobre finanças. Vai ter uma aula sobre finanças. A gente vai falar isso melhor. Mas entenda que a sua prioridade é o seu lar. Estar em casa cuidando daqueles que Deus colocou em nossas mãos deve ser o nosso... Nos devemos dar alegria. Do contrário, devíamos investigar a raiz do pecado. Hoje, você ouve muita mulher falar assim Ah, Michelle, eu odeio uma casa. Não, Michelle. Eu não dou condição de casa, não. Isso é um inferno. Isso é horrível. Gente, é difícil. Como eu falei lá em cima, é difícil fazer. Mas como que é bom quando você senta na mesa com a sua família para almoçar? Porque está todo mundo reunido. Né? E vocês conversando. E aí, você milagrosamente começar a fazer uma comida gostosa. E eu, mãe, sua comida está gostosa. Então, a Thalita, ela ama coisa de cozinha. E eu peguei e deixei ela ver alguns episódios de Masterchef. E isso não foi bom para mim. Porque ela agora começa assim. Mamãe, como que você fez essa abóbora? Que tempero você colocou? Mamãe, por que você não arrumou o prato? Igual a Fazer Masterchef. Mamãe. E, mamãe. Mamãe, sua comida ficou muito gostosa. Mas você devia ter me pedido ajuda. Né? Tem cinco anos para me ajudar. Então, a gente tem que entender isso. Da família ficar feliz. Do seu marido se sentir descansado ao voltar para casa. O negócio é... Você acha que seu marido gosta de vir para casa? Tinha um cara... Quando eu trabalhava, né? Tinha um cara que eu achava... A gente achava muito curioso. A gente chegava, ele já estava lá. A gente saía, ele não estava lá. E a gente só tinha certeza que ele não dormiu lá porque ele trocava a camisa. Porque a gente... E a gente perguntava... Gente, ele não é casado? É. Ele não tem filho? É. Aí passou alguns anos e ele divorciou. Será que você gosta de voltar para o seu lar? Os seus filhos gostam de voltar para o lar? O seu marido gosta de voltar para o lar? E aí, nessa parte de cansaço, o livro também fala uma parte que eu gostei muito. Eu até compartilhei lá no grupo da igreja. Ser dona de casa, sem dúvida, é um trabalho duro. Especialmente quando os pequeninos são muito novos. Muitas esposas, ao passar por essa experiência, são tentadas a achar que estar cansada é o sinônimo de ter feito algo errado. Mas, ao invés disso, é o sintoma de que fez muita coisa certa. Então, gente, o cansaço faz parte desse mundo caído que nós estamos. Mas, entenda, esse cansaço é demonstração de Deus para você, de que você se serviu às pessoas da sua casa. Que você esteja sendo usada por ele naquele lar. Que seu filho pode contemplar que ele quer voltar para o lar eterno. Porque ele tem um lar lindo em casa. Existe um hino, eu ia colocar aqui e eu esqueci. Eu tirei, mas agora eu falo de novo. Tem um hino que fala assim. O seu hino é o lar. É o lar que eu quero estar. E quando você ouve a palavra lar, será que você tem uma imagem linda? Como se fosse o céu, como se fosse a eternidade. Será que quando seu filho pensa em lar, e você fala para o seu filho, na eternidade a gente vai ter um lar com Cristo. Será que... E você fala para ele que vai ser melhor que a nossa casa. Ele consegue falar, caramba, então vai ser muito melhor que aqui em casa, mãe. Muito melhor que essa casa aqui que a gente vive. E o seu filho... E você pode falar, sim, filha, aqui é bom. Mas lá é muito melhor. Então, pensem nisso. E... Até agora ninguém tocou, então ainda está... Né? Então, olha só. Aí outra coisa. Ai, gente, estou aqui de tempo. Seja discípulo do seu marido. E aí entra muito naquela coisa do marido ser o pastor, né? Da família. E... O marido deve instruir e ensinar a família acerca da palavra de Deus. E a esposa deve levar suas dúvidas ao marido, a fim de conduzi-los ao pastoreio do lar. E nessa parte aqui, o autor coloca aquele texto de 1 Coríntios 14, 34 e 35, que é um texto que a maioria das mulheres detesta. Eu vou ler aqui para vocês, para vocês lembarem. Conseguem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Eu não vou explicar este texto teologicamente. Se você quer entender ele, você procura no canal da nossa igreja. A pregação do pastor Iago Martins, salva a tua metade pela maternidade. Está aqui também, eu coloquei aqui no César. E o que eu quero puxar daqui, neste texto, é que a intenção de você procurar o seu marido, de você perguntar ao seu marido sobre a Bíblia, a intenção é de que você estimule ele a aprender da Bíblia. Que você estimule ele a querer entender a Bíblia para tirar as dúvidas suas e dos seus filhos. Quando a gente acomoda os nossos maridos a não quererem aprender a Bíblia, eles não vão buscar. Para que eu preciso saber se este texto aqui? Quantos maridos aqui são capazes de explicar o que este texto está falando? Quantos aqui sabem mostrar que este texto não é machista? Quantos aqui sabem explicar as suas esposas a isso? Você sabe agora de se dever de casa. Se a gente começar a questionar nossos maridos, eles vão ler mais a Bíblia, eles vão buscar mais a Deus. E o seu marido sendo santificado, ele vai conseguir trazer a mensagem para o seu lar. E o seu lar será santificado. E essa é a nossa forma de estar cooperando com a missão deles. Esse tipo de submissão que a gente vê aqui no texto não quer dizer que a mulher não seja inteligente ou que não seja capaz de entender a Bíblia. Não é isso. A gente tem vários exemplos na Bíblia de profetias e carros semelhantes. A intenção aqui é que a mulher não torne a função de pastoreio do marido sem sentido. Muitas vezes a gente fala isso, assim, por exemplo, eu me converti antes do Tiago. Então, assim, teoricamente, né, eu já tenho conteúdo suficiente da Bíblia, e não precisaria do auxílio dele para entender mais da Bíblia. Mas eu tenho que questionar. Eu tenho que deixar sobre ele essa responsabilidade de ensinar o nosso lar. porque é isso que a Bíblia manda. Então, eu tenho que estar lá cutucando. Vai lá ver. Ó, a gente vai... Vamos estudar o quê? Está chegando a Páscoa. O que vai ser que a gente... O que nós vamos fazer em casa? Né? Então, esse é o nosso auxílio a eles, nesse pastoreio. Mesmo que você saiba mais da Bíblia que o marido deve motivá-lo a buscar entendimento e não roubar o seu papel. E muitas mulheres aqui na nossa igreja têm o conhecimento realmente. Alguns até fizeram teologia. Seu marido, não. Mas isso não quer dizer que você tenha que roubar este papel do seu marido. No ensino aos filhos, ambos devem educá-los na palavra. Mas a prioridade é do marido. Então, quer dizer, se o meu marido é negligente com o ensino dos meus filhos, então eu também não vou fazer nada? Não. Você vai também estar lá ensinando porque você tem a obrigação de ensinar seus filhos, certo? Gente, os outros pontos vocês vão ter que aprender nos slides. Eu vou agora para a conclusão porque só tem cinco minutos. Mas os outros eram caridade, o sexo, a gente vai ter só uma aula sobre sexo, tá? E eu queria muito que vocês vejam lá. Isso tem até dever de ser indicado no slide do sexo. A maternidade, que também é algo que a gente tem que parar e pensar, principalmente, se a gente não está seguindo a cultura do mundo, do antifírus, das frases que eu falava, a gente vai ter também a aula sobre filhos. E eu queria concluir com a seguinte fala. Toda essa mudança, talvez você olhou aqui, você já, só nesses pontos que eu falei, nesses quatro que deu para falar, você já pensou, meu Deus, é muita coisa que eu tenho que mudar. É muita coisa que eu tenho que fazer diferente no meu mar. e aí você também pensa assim, um chão, eu já tentei falar de forma doce com o meu marido, não deu certo. Mas você tem que entender que a mudança é um processo, ela não é um evento. A obra está sendo feita, quem já teve que construir casa, sabe? Você vai devagar, você tem que fazer alicerce, tem que fazer alicerce, tem que encher lá os buracos de concreto e tal, tem que aplanar o solo, tem que fazer um monte de coisa assim. Não dá muito trabalho, mas Deus está fazendo a obra em você, Deus está trabalhando em você. Seja perseverante para que o nome do Senhor rei de glórias, para que o nome de Deus não seja difamado. E aí você também fala, ai Michelle, eu tenho que trabalhar com o meu marido bem, mas ele só me dá batata. Ele não me respeita. Eu falo para ele ler a Bíblia, ele não quer ler. Eu falo para ele fazer o conto doméstico, ele não quer fazer. Entenda, persevere no que a palavra de Deus fala, porque a palavra de Deus nos diz que no tempo de Deus, nós vamos colher os frutos da nossa obediência. Então, persevere. Persevere, porque a palavra de Deus manda você perseverar nesses deveres. É nele, é em Cristo que você tem que confiar, não é você que está fazendo a obra, é Cristo. Não é você que vai se tornar o seu marido, o melhor marido do mundo, é Cristo. Então, persevere no que Ele manda você fazer. Aguenta, porque vai chegar a hora de você colher. O Senhor nos capacita, busca a Ele. A gente falou aqui sobre a docilidade. e às vezes você fala assim, Michelle, eu vim de uma família que é italiana, a gente só fala gritando. Nosso idioma é gritando. Talvez você fale assim, ah, Michelle, eu tenho, eu não sei, quando eu vejo, eu já falei. Busque a Deus, Ele te molda, Ele te muda. Procure, tem tanta pregação com dicas de como você controlar. tem aí psicólogos cristãos, né, falando assim, conta até 10, se até 10 não adiantou, conta até 40 antes de falar. Pede a Deus, a gente vem lá em gatas, falando do domínio próprio, da paciência, são, é fruto do Espírito, e é o fruto completo, é aquelas nove coisas, nove características do fruto, é tudo junto, gente. A gente não escolhe qual que a gente vai ter. A palavra de Deus fala, tá aqui, usa, pega esse fruto da sua conversão e usa. Vamos buscar esse Deus, e fala, Deus, como é que, esse meu lema desse ano é ser paciente. Eu quero ser uma pessoa mais paciente. Eu até brinquei com o Gustavo Elin, que eu tenho 10 de paciência. E eu tenho lido na Bíblia sobre paciência, tem tudo, eu botei lá no Google um dia, lá no YouTube, pregações pacientes, salvei todas, e que no nome de Jesus eu vi todas para Deus botar esse negócio na minha cabeça e render frutos. Então é isso, busque, busque que Deus vai te moldar. E a nossa motivação para fazer tudo isso tem que estar no amor a Deus e a nossa família. E quando a gente olha para Coríntios 13, 4, e talvez você deleiteia, na época de namoro a gente lê esse texto adoidado, depois a gente esquece dele. Mas 1 Coríntios 4, 1 Coríntios 13, de 4 a 7, fala assim, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se reduz, diz assim com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. então que nós venhamos a realmente pensar nisso, quando tiver muito difícil, vamos lá retornar para Coríntios, vamos retornar que faz parte desse processo do amor, do amadurecimento, da santidade, no início do casamento serve para nos santificar, e todo esse sofrimento que a gente passa da dificuldade de diálogo, da dificuldade de todas as coisas, é Deus moldando a gente para nos santificar através do nosso casamento. E aí, para terminar mesmo, eu não vou ler toda que a parábola é enorme, mas acho que todo mundo aqui conhece a parábola dos salentes, que lá está em Mateus 25, de 14 a 29. Um senhor, ele tinha muitos terrenos, ele tinha muitas poças, e ele pegou e deu talentos para três empregados dele, para um ele deu cinco, para outro ele deu três, e para outro ele deu um. E lá essa palavra conta que os dois primeiros foram, investiram, e deram, trouxeram retorno a esse senhor. E o último não trouxe nada, só enterrou, e quando foi trazido, trouxe nada. E para aqueles servos que foram fiéis, ele disse, muito bem ser bom e fiel, fosse fiel um pouco, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E eu gosto muito de pensar nesse versículo, quando eu penso no trabalho que eu estou fazendo com os meus deveres para com o Tiago, a Thalita e o Josué. Eles são os meus três talentos. Os três talentos que Deus colocou na minha mão. A minha principal obrigação, a minha principal missão. Um dia, Deus vai me pedir contas deles. E eu quero muito, muito mesmo, que na hora que Deus me perguntar sobre o Josué, sobre a Thalita, sobre o Tiago, eu posso ouvir deles. Muito bem, saiba boa e fiel. Foste fiel um pouco sobre o muito te colocarei, entrando no gozo do teu senhor. Então a gente tem que visualizar isso. Não se prenda às dificuldades que você está vivendo hoje no seu casamento, nas dificuldades que você está tendo na educação dos seus filhos. Não se prenda a isso. Isso aqui é momentâneo. Segundo Coríntios 4, o exercício fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Isso aqui é leve. Isso aqui é momentâneo. porque o que está nos esperando é muito maior e que a gente tenha essa visão do alto. A gente tenha a visão da eternidade a cada dificuldade que a gente vier passar. Certo? Então vamos orar para a gente encerrar. Eu depois vou colocar no grupo, se você não caiu do grupo, quer que a gente adicione, se você fala para o Gustavo, para a Eliane, e vão comigo, mas eu também faço para vocês. Certo? Então vamos orar para a gente encerrar. Pai querido e Pai amado, eu te dou graças pela sua mensagem que foi transmitida. Eu creio, meu Pai, que a gente falou até onde o Senhor desejou que fosse falado. O Senhor, use, meu Pai, a palavra que foi falada aqui. Que os nossos corações realmente se dobram diante de Ti e que a gente queira cumprir os seus movimentos, queira cumprir em suas vontades, queira cumprir aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Que o Senhor, meu Pai, transforme esses lares, transforme essas casas em lares felizes, em lares de pessoas que servem ao Senhor, em lares que sabem pedir perdão, em lares de pessoas que sabem dobrar os seus joelhos diante do Senhor nas horas da aflição e clamar por Ti. Que o nosso padrão de lar seja o padrão que está na Bíblia e não o padrão do mundo. que o nosso padrão de esposa seja o que está na Tua clave e não do mundo. Que o Senhor arranque de nós, meu Pai, tudo o que tem sido obstáculo para que a gente cumpra as Suas promessas, para que a gente cumpra o que o Senhor exige de nós, que o Senhor nos molde para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço, em nome do Filho Jesus. Amém. 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 Amém.